Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, qual é a melhor estratégia de investimento? Nós trouxemos aqui completo, qual é a melhor estratégia? Como montar uma carteira de investimentos? Como é que você faz? Carol, eu não sei, eu tenho muita dificuldade, como é que eu faço para montar? A gente veio falar aqui tudo para você, uma melhor estratégia de investimento. Agora, pessoal, não é uma recomendação, a gente traz aqui um caráter institucional para você estudar. Pessoal, eu recebo muito essa pergunta aqui no canal. Diversas vezes, Carol, mas eu não sei montar minha carteira, qual a porcentagem que eu coloco? Como é que eu sei? Como é que eu faço para saber isso? E muita gente falta com a estratégia de investimento. Só compra ações, ou só compra fundos imobiliários, ou só compra cripto, só tudo em cripto. E aqui, pessoal, de forma aleatória, não é o que a gente vai falar para você. Não é o que a gente quer fazer com você. A gente quer que você tenha uma carteira diversificada, uma carteira com estratégia, mais rentável, uma carteira que suporte, de repente, emoções maiores, né? Para você ficar tranquilo. Tranquila, porque a nossa intenção é você dormir bem, né? Você investir bem. Então, pessoal, e mais do que isso, hein? Tem muita gente que vai por indicação, né? De assessor, que cobra taxa, que ganha comissão, e aí o que acontece? Acaba caindo numa cilada. Não deixa tudo na mão de ninguém, porque o dinheiro é seu. É aquele dinheiro suado, suado que você ganha por mês para deixar ali. Tá bom, turma? Então, graças a Deus, o nosso canal cresce a cada dia e essa é a nossa função, né? Antes de eu falar tudo isso, dá o seu like. Senta o dedo no like. Aprendi isso com os youtubers. Senta o dedo no like, porque a gente espalha essa missão, espalha essa mensagem para uma galera que chega aqui. E é isso que a gente quer. Pessoal, vamos falar das estratégias que eu faço para investir, tá bom? Quais são as melhores estratégias? Como é que você combina uma carteira de investimentos? Pessoal, primeiro ponto, você precisa saber o seu perfil de investidor. Por quê? Carol, veja, eu sou uma pessoa mais conservadora. Eu sou uma pessoa mais arrojada. É diferente? Sim. Tem gente que se expõe mais a renda variável? Sim, que aí a gente vai falar de ações, bolsa de valores, no geral, fundos imobiliários. E tem gente que prefere ficar mais na renda fixa também. Tem problema? Nenhum. Primeiro ponto é saber o seu perfil. Pessoal, então, vamos escolher bem os ativos. Primeiro, pense aí na renda fixa ou na variável. Você não precisa escolher um ou outro. Você pode ter os dois na sua carteira. E aí você pode ter mais renda fixa ou mais renda variável. E aí você vai saber. Por quê? Qual é o risco que você pode correr? Qual é o risco que você aceita correr se o seu dinheiro der um problema ali? Você precisa saber. Você é mais conservador? Você vai para a renda fixa com a maior parte. Carol, eu aceito. Sou mais arrojada, mais arrojada. Vai para a renda variável maior. Agora, cuidado. Por quê? Na pandemia, infelizmente, a gente viu pessoas falarem. Ah, eu sou mais na renda variável. Pessoal, e aí tem um problema. Às vezes não é o seu perfil. E aí você coloca uma maior parte, a bolsa cai e você fica desesperado, desesperado. Então, pessoal, o que é a renda fixa? Primeiro ponto que você tem que saber. É onde você empresta dinheiro para uma instituição, pode ser banco ou governo, tá certo? E eles te devolvem com uma taxa de juros, tá? Pode ser tesouro. O que é tesouro direto? É um programa do governo federal. Pode ser um investimento que está lá dentro, tesouro SELIC. Tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado. Pode ser um CDB, renda fixa, né? Pode ser uma LCI. Isso a gente está falando de renda fixa, tá bom, turma? Você está emprestando dinheiro para uma instituição ou para o governo e recebe juros. A renda variável, pessoal, ela não tem uma previsibilidade absurda. Por quê? Porque a gente está falando de renda que varia. Então, a gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando de ações, a gente está falando de fundo imobiliário. Carol, mas você vai vir aqui falar para mim que, pô, rende tanto quanto a renda fixa? Pessoal, eu não vou falar o que eu não tenho como prever. Carol, vale a pena investir em ações em boas empresas? Vale. Ser sócio de excelentes empresas. Vale a pena eu ter fundos imobiliários para ganhar aluguel e isento de imposto de renda no mês? Vale. Agora, com cuidado aqui, tá bom, turma? Então, turma, tem muita gente que está começando que tem medo de investir na renda variável. Tem medo de ir para a bolsa. Por quê? Porque tem gente que faz um monte de cagada, não diversifica a carteira e sai errando. Aí fala, é cassino a bolsa. Não, é porque não diversificou, não fez uma estratégia boa, não fez a melhor estratégia de investimento de acordo com o perfil. E a pessoa vai falar que é cassino, que não vale a pena. O que não vale a pena é esse jogo do tigrinho. Carol, tenho medo. Começa com pouco. Tá bom, meu amor? Começa lá com seus 20 reais. Vai devagarinho. Vale a pena? Vale. Tá? É um conhecimento que você vai ganhar. Qual é a chave do investimento? O conhecimento. Tá certo? Então, pessoal, tem alguns, algumas porcentagens. A renda fixa, quando a gente é mais conservador, a gente bota ali 50%. 50 a 70. Tá bom? Renda variável, a gente deixa lá 30%. Mais ou menos 70 a 30. Quando a pessoa é mais conservadora. Agora, quem tem um perfil mais arrojado, Carol, eu tenho 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Mais arrojado. Carol, eu tenho 70% na renda variável, 30% na renda fixa. O que eu não concordo. 100% em renda variável, não concordo. E nem 100% na renda fixa, tá, pessoal? Não concordo. Eu vejo muito influenciador. Ah, eu tô 100% na renda variável. Eu não concordo. Principalmente pra quem tá começando. Por quê? É uma renda que oscila. E aí, você pode se prejudicar. Então, isso aí toma muito cuidado, tá, com essas falas, porque eu acho errado. Então, turma, pra quem quer escolher empresas? Carol, entrei na bolsa, pô, quero começar, começar devagar nos fundos imobiliários. O que que eu olho? Tá bom, turma? Pra você escolher uma estratégia boa. Estabilidade financeira. A empresa tem que estar estável, com dívida equilibrada. Tem que estar bem. Ela tem que ter uma boa saúde financeira. Ela tem que ser uma empresa conhecida no sentido de ser uma empresa com sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. Tá à beira da falência a empresa? Incompensa. Você vai investir em empresa que tá quase ali num momento crítico? Não, né? Isso significa uma base sólida. Outro ponto, a perenidade. Quanto que aquela empresa é importante pra nós? Eletricidade? Super importante. Setor perene. Banco? Setor perene. Saneamento? Setor perene. Todo mundo usa. Então, tem empresas que são perenes na minha carteira? A grande parte. Tem empresa que não é? Tem. Mas aí eu já tenho uma estratégia. Agora, a maior parte da minha carteira é perenidade. Outro ponto, responsabilidade dos controladores da empresa. Como é que tá a gestão da empresa? Quem faz a gestão? A empresa tá com boas notícias? Tão fazendo uma boa governança? É transparente? É clara? Isso é muito importante. E a transparência? Quando a gente vê um relatório de uma empresa, a gente quer ver o quê? Dados. A gente quer ver o quê? Credibilidade. A gente quer ver o quê? Resultado. Lucro. A gente quer ter esse tipo de conhecimento. Então, uma empresa que é transparente, mostra o que é fundamental. A gente vê os resultados de fato importantes. E aí, você fica mais seguro, mais segura de investir. Esses pontos, pessoal, são importantíssimos, tá? Pra você avaliar. E aí, qual é a minha carteira? Qual é a minha sugestão? Tá bom, turma? Banco, você tem que ter energia, saúde, seguro, saneamento. E aí, você pode ter lá varejo, se você gosta. Varejo, pra mim, não linha branca. Não linha branca. Você pode ter ali telefonia. Você pode ter locação de veículo. Menos porcentagem. A maior parte, você vai pra banco, energia, saúde, seguro, que é o que a gente mais usa. Essa é a minha sugestão. Inclusive, eu vou deixar um vídeo, pessoal, aonde eu mostro a minha carteira inteira pra você. Como é que eu diversifico, em quais empresas, como é que eu faço, como que tá o setor ali dividido da minha carteira. Como é que eu monto a minha carteira? Como é que ela tá atualizada? Eu vou deixar aqui um vídeo, Renanzinho, ó. Que tá completasso. Completasso. Pra você clicar no card e ir lá. De repente você quer olhar, vai lá que tá completasso. Pessoal, outra coisa que eu vou deixar, que é um guia, um curso pra você ir do zero aos 10 mil reais investindo. De uma forma segura, de uma forma com estratégia, de uma forma tranquila, com conhecimento. Eu vou deixar aqui pra você um guia. Tá aqui embaixo na descrição. Como funciona? Um guia, um curso, você vai ver ali, renda fixa, mais fundos imobiliários. Tá certo? Porque tem gente que quer começar ali pro fundo imobiliário. Bem específico, de forma prática, sem bababá. Porque a gente precisa que você comece a investir. O outro é um curso de renda fixa, mais ações. Porque tem gente que quer saber mais ações. Tá certo? Esse é o meu curso, a gente criou o MPI. Que é meu primeiro investimento. Tá certo? Tá aqui na descrição. Vai lá, ou criatura, e estuda. Vai lá ver. Tá bom? Então, como escolher os melhores empregos, os melhores ativos, os melhores investimentos com uma estratégia rentável. Tá certo? Com bons resultados pra maximizar o seu investimento. Você vai aprender a investir no que a gente tá falando. Na renda fixa e na renda variável. Que é importante você ter renda fixa excelente pra sua reserva de emergência. Aonde? Quero saber. De você. Aonde você investe a sua reserva de emergência? Coloca aqui embaixo, pra mim, anos pro CDB. De liquidez diária, ano, tesouro selic. Coloca aqui embaixo. Que eu quero saber. Compartilha aqui com a gente. E lembrando, pessoal. Clica aqui no link da descrição. Tá aqui pra você o MPI. Meu primeiro investimento. Com oferta exclusiva. Tá bom? Com oferta especial pra você. Tá aqui. Tá certo? Eu sempre falo, criatura. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.